Todas as vezes que o mercado vai mudar de direção, então, por exemplo, ele tá caindo, ele vai subir, ou ele tá subindo, ele vai descer, ele vai fazer duas, três velas, uma do lado da outra, que é a briga entre comprador e vendedor, e isso vai gerar consolidação no gráfico. O que que acontece? Se você chega no mensal, duas velas de mensal são 60 dias. Então você pode ter 8, 10 dias de consolidação. Porque eles vão ficar de lado aqui. Se é um gráfico semanal, você vai ficar 5, 10, 15 dias em consolidação. Se é um gráfico diário, dois dias, aí eu vou ficar algumas horas naquela briga. Você tá entendendo a linha de raciocínio? Porque ele vai ficar ali. Então toda mudança de comportamento vai lateralizar duas a três velas. E ali é o momento onde vai dar sinal falso e você vai se estropear. Então se você souber olhar isso, você já vai pressupor que ali não é a hora de ficar grande, que o dinheiro tem que vir pro bolso. Onde que vai ser a hora de ficar posicionado? Quando ele define que vai, você paga pra ver. Quando ele define, quando ele sai daquela posição. Então perceba que você vai ter que ter postura pra falar assim, olha, o diário chegou no suporte. Então eu já sei que ele vai ficar uma, duas, três velas andando de lado. Não é o dia que ele bate e vai andar pra cá. Eu já tenho que pressupor assim, bem, cheguei com 80% da minha meta. Melhor 80% na mão do que eu ficar perdendo tempo num dia que eu já sei que estatisticamente falando vai ser consolidação. Entendeu? O quão importante é você ter a relação de onde está o gráfico. Não é pra você fazer dinheiro. Muitas vezes é pra você evitar destruir tua mente. Porque você já sabe que o padrão é esse. Aí você já sabe, por exemplo, que o que você quer é o dia do direcionamento, a definição. E aí tem regras pra isso tudo acontecer. Quando ele define, ele vai direto. Tipo, mais fácil. Estatisticamente falando, mais vezes você vai ter facilidade ali. Quando ele define. Quando ele chegar no ponto importante, estatisticamente falando, você vai ter mais dificuldade. E aí, por exemplo, se ontem eu tô tradando e ganhei 2 mil pontos e eu chego hoje com ele chegando num ponto ali e não entendendo isso, eu vou ter a leve impressão que todo dia eu quero 2 mil pontos. Por isso que é impossível. Eu tenho que saber o que extrair do gráfico, da condição baseado onde ele está. Ele dá rompimento falso, rompimento falso. mas na hora que ele vai direcionar, eu tenho que também saber que aqui é a minha melhor oportunidade pra ganhar dinheiro. Em todas essas condições, a teoria é a mesma. Você vai comprar teste de fundo, vender teste de topo ou vender rompimento de fundo, comprar rompimento de topo. O que muda? O que eu quero para com o mercado? Não é diferente a técnica. O que é diferente é a sua postura. se você se esforçar muito no mercado bosta, a chance de você destruir a tua carga energética, psicológica, pra chegar num momento e perder a linha, fazer besteira, ficar tradando igual maluco, clicando sem propósito, é muito grande. Como você fica assustado porque você está perdendo dinheiro quando o mercado não está te dando dinheiro, aí quando ele define, você zera cedo por quê? Porque você está concentrando a sua força nos dias porcarias. e você está trazendo a sua memória de curto prazo junto. Como é que foi meu dia ontem? Uma bosta. Porra, eu estava ganhando 100 pontos, voltou na cara. Estava ganhando 300, voltou na cara. Por quê? Você está operando consolidação e não consegue ter a clareza do gráfico. Quando você começa a filtrar, você se põe em locais melhores. E aí, vocês vão perceber. Amanhã vai ter aula com o Monteiro, depois com o Paco. Cara, não importa se você faz degrau da fama, se você faz ajusta, se você está fazendo fluxo. não importa se você está usando a teoria do mago. Não importa se você desenvolveu a sua. O que você é pontuado é onde o mercado está e o que você pode esperar dele. Então, assim, tomem cuidado, porque essa é a lição. O que vocês procuram aqui, vocês podem falar assim, cara, um bom trader, ele jamais, ele vai chegar às nove da manhã e vai ter trade até às dezoito. Se você está fazendo isso, você já está ensinando o teu cérebro da maneira errada. Você precisa estar saudável mentalmente. Você tem que estar com o teu financeiro em ordem. Então, assim, o trader bom, ele faz duas, três incisões no mercado, três entradas e resolveu o dinheiro dele. A proposta dele é ele controlar se ele sai positivo ou negativo. Se você ficar das nove às dezoito, independentemente do que você faz, você está deixando na mão do mercado definir. O mercado, ele não tem lado, ele não tem time. Ele é por bom e por ruim. Então, vocês têm que tomar esse controle mais para vocês. Então, assim, a gente falou sobre criar convicção, falou sobre ter regras que permitam eu não destruir a porra toda num único dia e falou também que, assim, a minha experiência, ela vai encurtar a defasagem entre erros e a minha visão ao longo do tempo. Só que, assim, se eu não praticar, não dá. Eu queria que vocês entendessem. Dá para praticar sem colocar um único real em conta. Você pode ter uma meta e praticar ali no melhor horário, tipo das nove e meia a onze e meia a meio dia e meia, fazer duas, três horas por dia e falar eu vou praticar mercado. Acabou ali, você não precisa colocar mais dinheiro. Você pode apenas mentalizar o que o mercado tenderia a fazer e como você agiria para você ensinar o teu cérebro a tomar decisão. Porque aí, quando você bater o olho de novo naquela condição, ele vai lembrar de uma memória repetitiva. Ele fala aqui é venda. E aí você fala aqui é venda. Caiu, opa, acertei. Por quê? Olhar para trás, como é que está o gráfico diário, 60 minutos, o que está acompanhando aquele número de acerto? Por que tivemos um trade que andou 500 pontos muito limpo? Você tem que começar a associar. Porra, 60 minutos perdeu a mínima da vela. Três horas da tarde perdeu a mínima do dia. Para você começar a criar assim, esse é o trade que eu prefiro ficar sem os dentes da frente, mas eu faço. porque estatisticamente falando, ele é muito vantajoso. Começar a esquecer trade porcaria. Começar a esquecer que eu preciso estar posicionado. Você não precisa estar posicionado. Você precisa querer ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, você tem que ir minimizando essa defasagem entre não ter o entendimento sobre qual é a condição proposta para o mercado e aí você vai ter que parar. O mercado sugere uma coisa e você não sabe o que é isso. conforme eu começo a criar regras, pontos, referências, eu começo a encurtar essa diferença. E aí quando eu estiver na mesma linha com o mercado, eu mais vezes vou. Essa condição é assim que eu ajo. E aí você vai criar uma dinâmica. É preciso praticar, mas não necessariamente perder dinheiro. Você pode praticar mentalmente. Eu treino todos os dias. Por quê? Porque além de estar analisando o lado esquerdo, do gráfico, eu estou tentando sempre prever o lado direito. Então assim, quando eu vou operar, eu estou ali, pô, eu vou vender ali porque ele vai vir para cá e vai até ali. Só que ali ele vai ter uma dificuldade, ali eu tenho que fazer um parcial. E aí eu vou criando a dinâmica de memória para saber como eu agir com o mercado naquele coisa. Eu não preciso necessariamente estar posicionado. Lembre-se, se vocês, em sua maioria, estão negativos, nada do que vocês acharem estar certo foi correto ser feito. Teoricamente, pelo dinheiro que foi perdido, era muito mais fácil não ter operado. Financeiramente falando. Então, a certeza que vocês acham que vocês têm, esqueçam. Comecem a fazer o certo. Porque no final, vocês só estão rasgando dinheiro. Eu não estou falando para desmerecer, mas para você entender que não faz sentido eu continuar fazendo as mesmas coisas e perdendo dinheiro. É muito mais fácil sem perder dinheiro eu focar no aprendizado certo. Não é muito distante a correção. Só que você tem que ir lá e praticar. É fácil falar da boca para fora e difícil executar, porque você tem desejos, intenções, achismos. E eu não estou falando que isso é certo ou errado. Eu estou falando que você tem que lidar com você. uns vão entender mais fácil, outros mais lento. E isso não tem. Eu não consigo apontar quem de vocês vai vencer primeiro, quem é que vai perder mais, quem é que vai ser indisciplinado. É uma descoberta todos os dias. Só que a certeza que eu tenho hoje, tudo aquilo que vocês achavam que era certo, que deu errado, não precisava ter sido feito. Depois de pronto, o leão está morto é mais fácil opinar. Então não compensa ter gastado esse dinheiro. você precisa ter esse entendimento para você, para você poder mudar. Como é que você vai mudar algo que você faz todos os dias? Você faz todos os dias porque, teoricamente, você está achando que é certo. Se você não conseguir colocar um problema ali, um motivo para você parar de fazer, você não consegue parar. Porque você só faz porque você acha que você entende, porque você domina a análise técnica e o principal. Mesmo tomando no cu todo esse tempo, mais vezes, você acredita que você vai ganhar dinheiro. Se você não criar um problema para você mudar, você não vai conseguir mudar. Porque você só compra ou vende porque você acredita que aquilo vai acontecer. Eu posso falar para você, compra, se você não acreditar, você não acompanha. Vende, você não vai acompanhar. Mas, toda vez que você toma uma decisão é porque você achou, acreditou que você ia ganhar dinheiro. se você está fazendo isso e mesmo tomando no cu, você precisa destruir esse conceito para você mudar. Então, se você não falar, cara, tem um problema, não faz sentido eu estar aqui queimando dinheiro porque significa que o que eu estou fazendo está errado. Você precisa quebrar isso para poder modificar o que você está fazendo. Se não, é repetitivo. Então, amanhã você vai chegar e fazer as mesmas coisas, ter o mesmo resultado. Por quê? O teu cérebro associa aquilo como conforto. A primeira regra vai ser você quebrar essa certeza que aquilo está certo. Como? Eu não sei. Porque a única coisa que eu sei, você só compra ou vende porque você achou que ia dar certo. E é engraçado que ao longo do tempo você está tomando mais no cu do que ficando legal, mas mesmo assim você continua tomando a mesma decisão amanhã. Aí você tem que entender se é porque você entende que é um jogo, se você entende que, porra, eu estou certo, eu domino a análise técnica, é porque eu tenho muito dinheiro, eu não me importo em estar perdendo ou porque eu gosto de clicar, você tem que fazer esse entendimento e de cada um é diferente. Eu só mudei quando eu achei um absurdo, eu não aguentei a sensação de achar que eu estava errado e continuar fazendo a mesma coisa. Primeiro eu tive que lamber o limo do calabouço para poder mudar. E olha que eu me prometia todos os dias não fazer mais aquela merda e eu chegava tarde e eu, caralho, eu fiz de novo. Não tinha controle sobre mim. Ah, como eu fiz, não sei. Não tenho a menor ideia. Só que eu sei que você tem o mesmo problema que eu. Hoje eu consigo, vou falar assim, eu me pontuei como doente, como um cara que não tinha controle. E é fácil. Eu vou falar isso porque, não, eu não sou assim. Tá bom. Arruma um outro jeito de mudar, porque na verdade você tem que mudar o gatilho aqui dentro. Se vocês conseguirem destruir a certeza que vocês têm, vocês conseguem mudar. Porque vocês vão procurar uma outra maneira de fazer. Só que amanhã você vai fazer exatamente o que você fez hoje porque você está certo o que está certo. É louco isso? É louco. Só que se você olhar o teu resultado, ele mais te tomou dinheiro e você não tem essa clareza para falar. o que você tem feito não é sustentável. Por que que você atravessa a rua? Você só atravessa a rua fora da faixa porque você olhou para o lado e viu que não vinha carro. Se vier carro, você não atravessa. Por que que você faz o que você faz? Porque você acha que aquilo vai ser bom para você. Não existe uma única pessoa que faça algo achando que vai se fuder, entendeu? Não existe essa possibilidade. Significa que você, mesmo tomando no cu, ficando negativo, perdendo uma fortuna, você não está vendo que você está com um problema. Como isso? Não tenho ideia. Agora, eu sei que as suas atitudes só continuam as mesmas porque o teu cérebro associa aquilo com conforto e que aquilo é o melhor a ser feito. Enquanto você não quebrar isso, você continua fazendo a mesma coisa, mesmo estando ali e falam, cara, eu não vou mais tirar o stop. caralho, tirei o stop de novo. Não, não vou alavancar mais. Caralho, alavanquei de novo. Não, eu não vou descumprir a meta. Passa de novo. Caralho. Aonde que está o detalhe, eu não sei. Eu sei que é foda e vocês precisam fazer essas coisas aí. É só uma percepção de longo prazo minha isso. Se não fosse fácil, eu já tinha feito. Então, assim, tem muito mais a ver com se emputecer e não mais permitir que aquilo corra. Até um ponto que você vai passar de fase, porque você vem corrigindo, corrigindo, corrigindo. A minha ajuda primária foi ter o quim do meu lado e trocar ideia com ele todo dia. Eu falei, cara, não deixa eu operar. Fica com a senha da corretora, misera essa porra se eu entrar. aí tempo suficiente para ver a mudança, entendeu? Porque o racional não existia, mesmo sabendo que estava errado. Então, tentem anotar isso e dominar o fantasma de vocês que é uma coisa muito foda. As pessoas não perdem dinheiro por causa da técnica. Elas perdem dinheiro por não ter limite. Limite. É um cara que tem problema em lidar com aquilo. Você podia ter um problema em lidar com... ter um tique, da mão ficar tremendo, que não é uma coisa relevante. Mas no caso da bolsa, esse problema, essa doença que você tem, ela está causando dano financeiro, está destruindo a tua vida. Se você não se pontuar como um doente, você vai poder quebrar, você pode não realizar o teu sonho ou não permitir que algo que é vantajoso, que pode ser exponencial, se encaixe com você. E é louco porque, tipo, eu nunca me deparei com isso. eu fui militar, no militarismo tem a questão de eles tentarem estressar o seu psicológico para você pedir para sair, etc. Eu achei que eu tinha domínio. Não tenho nada. E foi inaposível. Então, assim, as certezas que a gente vai criando, ela tem que ser derrubada para você conseguir ter a real noção de como eu preciso mudar. Se você continuar achando que você não tem problema, que você se controla, você não tem motivação suficiente para mudar. Então, vamos lá. Aí, pessoal, repara, a gente tem no gráfico semanal atual uma característica. Então, repare aqui uma coisa. Quando a gente fala que isso aqui é uma tendência, certo? aqui, certo? Tinha um pedacinho mais de alvo? Putz, mas é bem relativo. O que eu quero que vocês comecem a observar? Vocês têm que se perguntar, tipo, o Igor falou que nos pontos que mudam, ele lateraliza duas, três velas. Pô, será que aqui é a melhor condição para eu ficar carregando mão? aí, por exemplo, eu quero vender o índice, mas, puxa, será que eu já não tenho a amplitude deste cara sugerida que acontece aqui assim? Porque eu já tenho o semanal fazendo máxima maior na vela e aí, em termos de direção, eu não tenho mais aula? Então, esses são os apontamentos que eu começo a julgar assim, aqui eu vendo ou compro. aí você fala, por quê? Se eu for vender, eu tenho que achar alvo. Aí, por exemplo, no gráfico semanal tem um alvo? Puts, Igor, até tem, mas já deu uma bela andada, ele saiu dos 115 mil para 97 mil, ele andou só 18 mil pontos. Será que agora eu vou querer ter a expectativa que ele caia mais 50 mil pontos? Ou será que eu, bem, eu acho que essa festa do semanal eu já perdi. Talvez que eu consiga treidar, mas num range menor. ou seja, a minha expectativa, eu não posso querer ficar numa tendência vendida aí, entendeu? Não posso ter essa expectativa agora. Ou, a minha expectativa quanto a isso acontecer, ela é baixa. Eu tenho que ser a pessoa que julga e ser coerente. Tem que ser realista? Não adianta você ficar achando que vai vir e não vem. Vai dar merda no trabalho dela ou no mercado, não tem jeito. aí, se vocês lembrassem, você tem as marcações do amarelo que era o mensal, aí, aqui, no semanal, você poderia ter vindo hoje com uma marcação aqui um pouco diferente, mas olha que legal, você tem linhas, e aí você vai descendo, por exemplo, fazendo isso por diário, etc. Aí, olha só, aqui, quer ver? Quando a gente achar as linhas aqui, mas, a partir desse momento, eu sei que o mensal estaria perdendo o mínimo, que é aquela venda do 98,500, que foi até 97,700. Então, a partir dali, quando o mensal dá a venda, é só procurar, retração do dia, cinco minutos, um minuto, venda, scalp, mas eu sei que o mensal deu o sinal, eu estou a favor de um tempo gráfico grande, as marcações, elas servem só para eu ir a favor do tempo gráfico maior, para onde o mercado está sugerindo ir, não que eu só adivinhe, eu só acompanho o que a economia, os grandes players estão fazendo. Se a gente descer para o gráfico diário, você vai ter também a mesma marcação, só que o que acontece? Mínima do dia, máxima do dia anterior, sempre vai ser um ponto relevante para você querer comprar, para você querer vender, por causa dessas questões, não é assim? Então você vai sempre estar marcando máximo e mínimo para você saber o que ele está sugerindo. Normalmente, vocês precisam entender que é assim, como é que o mercado se comporta? Ele faz assim, perna de tendência, perna de correção, tamanho e proporção, 60 minutos, aí o 15, perna de tendência, correção, rompimento. Você tem como pleitear, entender e mesmo que você ainda cometa erros, se você seguir a favor desses tempos, na maior parte das vezes, o que acontece? Eu tento vender contra o mercado que está subindo e aí eu quebro a cara, perco muito. Se eu trabalhar a favor do mercado, mesmo cometendo erros, ele vai a meu favor na maior parte das vezes. e isso eu minimizo demais o efeito de grandes perdas, porque eu sempre opero a favor do mercado. É muito difícil o mercado dar uma compra e ele, tipo, cair uma cacetada contra você.